Olá, galera! Meu nome é Cris e eu estou muito feliz que você chegou até aqui com uma bagagem imensa de conhecimento. E minha missão desse módulo 5 é te levar pelo mundo das redes sociais e como elas podem afetar a sua vida. Estamos nos aproximando do finalzinho do curso para mais um módulo e vamos falar agora sobre redes sociais. E você? Quais redes sociais você mais usa? Bom, vamos começar falando sobre o que são as redes sociais. São espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam através do envio de mensagens, mostram seu dia a dia, trocam informações e compartilham fotos e vídeos, além do seu uso para empresas que divulgam seus produtos e serviços. Já que conhecemos um pouco sobre as redes sociais, precisamos prestar atenção em alguns pontos. Primeiro, lembra das aulas anteriores? A internet é seu ciberespaço. Logo, uma rede social é como se fosse um clube dentro da grande rede. E sobre pesquisar na internet, lembra? Se você pesquisa dentro de uma rede social, você não pode afirmar que pesquisou na internet, porque as pesquisas são limitadas à bolha de cada rede. E lembre-se, as redes sociais são ambientes restritos e limitados, mesmo que vendam toda ideia divertida e interativa. O objetivo é prender o usuário dentro dela, com um enxurrado de conteúdos que muitas vezes são desinformativos. Então, dentro das redes sociais existem diversos tipos de conteúdo, não é? Entretanto, nem sempre são legais e confiáveis. Por isso, você já ouviu falar em perfis fakes? Perfis fakes são criados para esconder algo ou enganar pessoas. Usam fotos de banco de imagens, atores espalhados pelo mundo e até de pessoas que já morreram. Mas lembre-se, é possível chegar até o responsável pela conta fake graças ao IP, que identifica qualquer dispositivo na rede. Por isso, devemos sempre ter cuidado. E para isso, são importantes algumas dicas. Se liga aqui. Dica 1. Observe se a conta é verificada em perfis de pessoas públicas, empresas e organizações. Dica 2. Navegue pela rede de contatos. O perfil fake costuma criar vários perfis falsos para que eles possam se adicionar e interagir entre si. Por isso, dê uma navegada por toda a rede social da pessoa. E se ela seguir o mesmo padrão, abra o olho. Dica 3. Pesquise em outras redes sociais. Conheci alguém no Tinder? Que tal pesquisar a pessoa no Instagram ou Facebook, por exemplo? É mais um método para conferir se as informações batem. Dica 4. Verifique a foto. Normalmente, os fakes usam fotos de outras pessoas em seus perfis. Ou até mesmo de banco de imagens. Nessas horas, vale fazer aquela pesquisada rápida no Google, clicando em pesquisa por imagem. Agora que sabemos identificar os perfis fakes, podemos avançar para alguns elementos que existem nas redes sociais. Vem comigo! As hashtags, por exemplo, são utilizadas para categorizar os conteúdos publicados nas redes. Elas servem para expandir o conteúdo, aumentar o seu alcance e facilitar o encontro das mais diversas informações. As hashtags surgiram e tornaram-se populares no Twitter, que categoriza os assuntos mais populares do momento através do Trend Tops. Atualmente, as hashtags estão disponíveis em várias outras redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube. Os Boots são programas que realizam tarefas repetidas e automatizadas. Ou seja, são programas para a realização de determinadas funções, definidas pelo usuário. Vamos pensar assim. Sabe quando você entra em um site e logo em seguida aparece uma janela com um possível vendedor virtual perguntando se você tem alguma dúvida? Então, isso te ajuda a entender melhor o que são Boots. Esse programa, antes de ser implantado, passou por um processo de conhecimento do perfil dos vendedores daquele determinado produto ou empresa. E ao adquirir as mesmas reações que o vendedor, o bot pode ser colocado no ar, de modo a responder questionamentos e interagir com o usuário, que nesse caso é um cliente em potencial. Os Boots, ao simularem comportamentos humanos, conseguem captar uma série de informações de seus usuários, como localização, idade, principais interesse, entre outras coisas. Existem Boots que prestam serviços úteis e legais e Boots empregados em crimes ou ações de cunho malicioso. Um exemplo típico de Boots do mal são os chamados Spam Boots. Esse tipo de ferramenta automatizada também vasculha a internet, mas sempre em busca de endereços de e-mail deixados em formulários e outros tipos de registro. Esses e-mails são coletados pelo robô e depois usados como destinatários de Spams. Há ainda Boots para encontrar sites vulneráveis a ataques, Boots sociais e até Boots capazes de apresentar sites falsos a usuários desatentos, espalhando as famosas fake news. Uma pesquisa feita pela Universidade de Indiana nos Estados Unidos em 2017 afirmou que ao menos 15% do total de 330 milhões de perfis do Twitter eram falsos e compostos por Boots. Esses robôs tinham a função de retweetar, twittar e seguir os chamados influenciadores, a fim de engrossar as estatísticas de famosos e até de políticos. Aqui temos alguns exemplos de Boots, seja ele para detectar fake news ou seja ele para verificar perfis falsos em redes sociais. Então, quando falamos de redes sociais, pensamos em compartilhar fotos, saber das histórias e nos divertir, mas além disso temos um papel muito importante. As redes sociais têm um poder de alcance muito grande e, com isso, as informações compartilhadas atravessam muitas fronteiras, podendo ser positivas e animar o dia ou negativas como as fake news e acabar gerando uma onda de boatos e inverdades. Você também pode usar as redes sociais para fazer seu ativismo, seja pela causa animal, em prol de mobilizar uma campanha contra a fome ou sobre seu posicionamento político. Sua atuação no ciberespaço relacionada ao ativismo se chama ciberativismo. Além de combater a desinformação, também precisamos ter mais pessoas sendo ciberativistas contra o racismo, LGBTQI+, fobia e todo o discurso de ódio. Por isso, fique sempre atento, cheque suas fontes de informação, como foi visto no decorrer do curso. Preze sempre pela verdade e seja um ciberativista em prol de um mundo melhor e de uma internet segura. Se liga aqui! Ser é responsável pelo que compartilha. A verdade é essencial para uma democracia saudável. Lembre-se, suas convicções podem afetar o julgamento. Verifique a veracidade da informação antes de compartilhar. Não compartilhe a notícia lendo apenas o título. Sempre busque as informações nos sites oficiais ou verifique nas agências de checagem de informações. Boots podem ser utilizados para espalhar fake news massivamente. E aí, como você está usando suas redes sociais? Fique esperto e não compartilhe fake news, pois isso afeta diretamente sua vida e de sua comunidade. E se ligue! O meio é virtual, mas as consequências do compartilhamento de notícias falsas são reais. Com isso, ficamos por aqui, no módulo de redes sociais. E é uma pena, mas calma que ainda tem uma coisinha. Disponibilizamos dois tópicos para você fixar tudo o que vimos aqui. Um quiz para você testar seus conhecimentos do que foi tratado ao longo desse módulo. E um fórum de compartilhamento de experiências sobre como você usa suas redes sociais e o seu papel exercido nela. Vai com tudo! Você irá sair super bem! Então, nosso curso chegou ao fim. Esperamos que você tenha super aproveitado esse curso e aprendido muito com a gente. Obrigada por estar juntinho nessa jornada. E até a próxima! E até a próxima!